Olá, eu sou Ronaldo Campos, editor da revista Inspire-se e estou aqui para apresentar mais uma entrevista para vocês. Hoje falaremos com o doutor Alexandre Toyofuco Espíndola. O doutor Alexandre é fisioterapeuta, acupunturista e segue a linha antroposófica. Boa tarde, doutor Alexandre, tudo bom? Boa tarde, tudo bom, muito obrigado por estar me recebendo, agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição aí. Eu gostaria de saber, as pessoas estão muito quebradas por aí? Eu, nesse período de pandemia, eu tenho dado muitos webinários, muitas palestras e eu tenho recebido, não no começo da pandemia, mas lá para setembro, outubro, teve uma grande procura de atendimentos, os atendimentos principalmente domiciliares, por causa que o pessoal ainda tem medo de ir até a clínica, se deslocar, ter todo esse trajeto. E está acontecendo muito isso, uma coisa que era provisória, que era um, dois, no máximo três vezes, a gente daqui dois meses vai completar um ano. Então, todo o nosso corpo, todo o nosso emocional, tudo que a gente tem como estrutura dentro da gente foi abalado, de uma forma ou de outra. Desde o corpo físico, que com o passar do tempo, quem estava no sedentarismo entrou mais fundo nele, quem não estava começou a entrar no sedentarismo. E o corpo se acostuma muito fácil com esse tipo de falta de movimento. Na fisioterapia a gente sempre fala, vida é movimento. Enquanto você tem movimento, você tem vida. E a gente, na fisioterapia, tem a missão dela, de estabelecer e restaurar esse movimento para a vida, fazer o processo de reabilitação. Quando você fica muito tempo parado, o corpo se acostuma, ele perde toda a força muscular. E aí, quando a gente começa a voltar um pouco na rotina, aquela corridinha na padaria para comprar o pão e voltar, já perde o fôlego, já fica, nossa, e causa um mal-estar. Sair de casa está sendo uma atividade física de alta intensidade, praticamente. Doutor Alexandre, você entende. Então, a gente até poderia ter como uma dica a atividade física. O exemplo que você trouxe da padaria, no prédio de casa, subir um pouco as escadas e descer, se for o caso, é por aí? É isso mesmo? Com certeza, com certeza. A gente tem, lógico, tem profissionais que conseguem orientar exatamente o exercício que você tem que fazer. Mas nunca, a gente nunca pode ficar parado, cair no sedentarismo. A gente tem que sempre, mesmo que a gente não saia do sedentarismo, que hoje em dia, sair do sedentarismo não é fazer uma atividade física por semana. Tem que ter, a OMS recomenda, o mínimo de intensidade, acho que duas ou três vezes por semana, de mais alta intensidade, para você começar a sair do sedentarismo. Aquele futebol de final de semana, ainda você está no sedentarismo. Mas mesmo no sedentarismo, movimentar o corpo, não deixar ele parado. Quanto mais parado, mais propenso a ganhar algumas lesões e menos mobilidade você vai adquirindo. Você chega num ponto até posturalmente. Você vai travando, travando até um ponto de, não, eu não sinto dor. É só eu não me mexer que está tudo bem. E a gente vai se limitando na vida física e funcionalmente. E isso implica em todas as outras esferas. Tanto na qualidade de vida, quanto na esfera emocional, na esfera, enfim, social. Então, a fisioterapia ou a sua fisioterapia, ela não está restrita só ao corpo, né? Você não está só preocupado com aquela lesão ou aquela dor pontual, né? Que o seu paciente está sentindo, né? Pelo que entendi. É, não. Porque a gente... A própria fisioterapia está passando por essa transformação já. Ainda existem muitos profissionais que têm um método mais antiquado, que só trata seu joelho, só trata seu punho, só trata seu ombro. É uma coisa assim, não, eu não quero saber de você, eu quero saber do seu ombro. Que é uma medicina baseada, uma fisioterapia baseada na parte de patologias. Ou seja, eu vou estudar a sua patologia, a sua doença, para curar ela. Então, eu vou focar toda a minha atenção nela. Então, eu não quero saber do Ronaldo. Eu quero saber do seu tendão, se está lesionado ou não. E como ele... E você precisa fazer esse movimento para recuperar ele. Hoje em dia, já tem um movimento de não. Vamos ver se o corpo inteiro responde. Porque, às vezes, o seu pisar, né? O seu caminhar, influencia de como está seu ombro. Dependendo das cadeias musculares que chega até lá. Agora, uma curiosidade, assim. Você tem um perfil de pessoas que têm procurado muito, principalmente nesse ano que encerrou aí, o 2020, por conta da pandemia. Você é mais homem, mulher, a faixa etária? É bem diverso. Bem diverso. É porque um público que sempre se manteve à procura, apesar da pandemia, foi o público da terceira idade. Porque aí que se descobre as patologias mais crônicas, às vezes patologias mais sérias, decorrentes de algum agravamento, acidente vascular cerebral, oxigênio dependente, algumas coisas mais sérias, assim. Então, esse público sempre se mantém estável. Aqui, a exacerbação pura de uma patologia. A gente tem uma reabilitação bem mais crônica. Porém, nesse período da pandemia, cresceu muito a procura de público mais jovem. Principalmente do pessoal que migrou para o home office. E um público que se manteve também foi o grupo de gestantes. Porque, principalmente, gestantes de risco, né? Quando começa com muita dor na gestação de risco, dependendo, às vezes, o anti-inflamatório não é recomendado tomar. Então, a gente entra com tratamentos de acupuntura e outras manovras para amenizar essa dor. Então, às vezes, é o analgésico que elas conseguem tomar para ir controlando essa fase. Eu sou suspeito para falar que eu acho muito bonita essa passagem, essa fase da mulher. É lindo. Por falar nas mulheres, tem uma, eu diria, uma pensadora, uma escritora que viveu no século XIX. Ela nasceu mais ou menos em 1800. Se chama Flora Twist. Ela passou a vida na França e se engajou em muitos movimentos feministas, etc. E ela tem uma frase que eu acho muito linda e impactante. Que é a seguinte, abre aspas. As mulheres podem mais que os homens porque têm mais amor que eles. Fecha as aspas. O senhor concorda, doutor Alexandre? Muito bonita essa frase. Eu nunca tinha ouvido falar. Segundo as linhas que eu sigo, né? Da medicina tradicional chinesa, da antroposofia também. Tem um... A gente sempre estuda o conceito de polaridades, né? Desde o dia, a noite, claro, escuro, yin e yang, né? Duro, mole. E tem a polaridade homem e mulher. Hoje a gente vê que não necessariamente existe o padrão homem e padrão mulher, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles têm essa dualidade dentro deles. Cada um consegue desenvolver mais um ou mais um lado, mais um lado ou mais outro lado, dependendo de como se desenvolve na sua biografia de vida. Sua biografia única. Mas essa polaridade que se diz mulher, ela é mais aberta para a parte sensitiva. Na parte de sensibilidade mesmo. De construir... É mais fácil de ser empática. De sentir o outro. Talvez seja até por conta da maternidade, propriamente dito. A gente estuda muito vínculo materno-fetal. De como que o parto influencia nesse vínculo que tem com o bebê. Como... Até tem estudos mais profundos, que estudam a liberação hormonal da mulher nesse período. E o que ela faz? Quais são os hormônios responsáveis? Como estimular esses hormônios para criar um vínculo melhor? Então, enfim... Não que o homem não possa desenvolver. Como diz de mim. Todos têm essa dualidade dentro de... E hoje em dia, acho que em todas as áreas, a gente vê que esse processo empático, esse processo de considerar o outro, dá uma ampliação para a nossa ação. Tanto na parte do trabalho, relacionamentos pessoais, autoconhecimento. Toda vez que a gente reconhece o outro, dá uma ampliação, uma visão. A gente vê o mundo de todas as possibilidades um pouco mais aberto. E eu acho que, fazendo paralelo com essa frase, eu acho assim. As mulheres têm mais que ter essa tendência. Mas eu vejo que todos os indivíduos que desenvolvem esse lado feminino dentro de si, para desenvolver esse lado mais amor, humano, empático, sim, realizam um trabalho melhor, mais nobre, mais bem feito. Bem bacana. Doutor Alexandre Tôio Fouca, tem uma pergunta clássica que a gente faz em todas as entrevistas, e você não vai escapar dessa pergunta. O que te inspira? O que me inspira é sempre ir atrás dessa humanidade, dessa qualidade humana. Quanto mais a gente se desvia de culpa, com medo, com vergonha, culpar o outro, justificativas, tudo isso vai emaranhando e a gente vai bloqueando o nosso caminhar. Independente de quem está certo, quem está errado, quem que é a culpa, quem o que não é, isso são só dualidades, são fatores que podem se bloquear. Ou a gente pode usar exatamente o que eu estava falando nessa última pergunta, né? Desse momento empático, desse... Quem é o outro, como que é o outro ver isso? Será que ele realmente está fazendo por maldade, ou porque ele está tentando fazer o melhor dentro do que ele enxerga? Então, o que me inspira é realmente isso, tentar ver qual que é a essência de cada um, o que que realmente inspira cada um para conseguir somar? Como que eu posso somar com os outros? Então, se fosse resumir em uma frase, seria isso. Dar fluidez para a vida, deixar a vida cada vez mais leve. Isso me inspira. Muito bonito. Doutor Alexandre, muito obrigado. Agradeço a sua gentileza, a sua atenção. Vai aí um recadinho para quem nos acompanha ali no YouTube e no nosso site da revista Inspire-se. Sempre a gente está postando, lançando novidade. Essa é mais uma novidade que a gente traz aí para vocês, que está há um tempinho já. Estamos completando três anos já de vida, acompanhando o nosso trabalho. Doutor Alexandre, grande abraço. Bom final de semana, bom feriado. Muito obrigado. Se Deus quiser, até a próxima.